O senhor presidente da república acabou no uso de suas atribuições de ferir de morte a Constituição da República. O último caso que teve o chamamento das forças armadas para sitiar o Distrito Federal foram nas medidas de emergência da ditadura em 1984. Se ele quer utilizar o 142 da Constituição em estado de defesa, então que o Congresso Nacional seja chamado a ser ouvido no prazo de 24 horas. Nós estamos, o senhor presidente da república está passando de todos os limites. Não bastasse ser um notório criminoso ocupando o Palácio do Planalto, ele agora está exacerbando os seus poderes para trazer fantasmas que já tinham sido banidos da nossa história republicana. Não se sustenta uma situação desse tipo, não é cabível aceitar tranquilamente que o presidente, um presidente investigado por corrupção, um presidente denunciado por corrupção, traga aqui algumas das piores lembranças da história desse país. Repito, o último momento de um decreto dessa situação foi em 1984, com as medidas de emergência que sitiaram o Distrito Federal. Novamente esse fantasma é trazido à tona? O presidente da república agora não está só cometendo os crimes comuns, está traindo a Constituição. E eu aqui rogo a memória de Ulisses Guimarães, que já dizia, traidor da Constituição é traidor da pátria. O uso das forças armadas somente pode ser feito quando todos os instrumentos de segurança se esgotarem. O presidente alega que o presidente da Câmara solicitou, o presidente da Câmara disse que na verdade foi solicitada a Força Nacional. Não tem cabimento chamar as forças armadas em um momento grave como este. Eu repito, o presidente está no exercício da presidência querendo romper o nosso frágil tecido institucional.